Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu Consult novamente. Para quem não me conhece, sou contador, consultor de empresas, especialista em Power BI. E nesse vídeo a gente vai continuar as análises do segundo trimestre, agora que praticamente já saíram mais de 90% das empresas já lançaram seus releases. Hoje é dia 17, hoje deve sair da Magazine Luiza e a gente analisa mais tarde, essa empresa e amanhã salta o vídeo provavelmente com ela, mas hoje a gente vai falar das incorporadoras. Incorporadoras e construtoras na verdade, a gente tem aí várias empresas importantes como a Ezetec, a JHSF, a Cirela, empresas muito grandes e que tem um percentual muito grande de gente que investe nessas empresas na Bolsa, empresas que tem aí sido por enquanto não tão afetadas assim na crise, tem contratado e tudo mais e tem muita gente que acredita que essas empresas estão por enquanto imunes à crise. Vamos ver se isso é verdade aqui no nosso análise. Se você está curtindo essas análises, não esquece primeiramente de curtir, de compartilhar com as pessoas que você acha que tem interesse por esse conteúdo, mas também vai lá na nossa playlist do Balanço Bizu e vê lá as empresas que a gente já fez análise, mais recentemente a gente fez da Oi, do Banco Inter, da Via Varejo, mas também já tem lá da WEG, tem da Ambev, tem da Vale, tem da Petrobras, tem diversas e diversas empresas estão fazendo análise aí praticamente diária dessas empresas para você aproveitar. Não esquece também que o nosso produto final é o nosso BI, então lá no finalzinho, finalzinho, finalzinho do vídeo a gente vai falar aqui da nossa análise de indicadores fundamentalistas e de preço para saber se essas empresas aqui, qual deveria ser o preço delas, o preço delas de acordo com critérios famosos, de acordo com Décio Bazin, de acordo com Greenblatt e de acordo com o Benjamin Graham, com o modelo de Gordon e com o fluxo de caixa descontado, importante demais você entender se essas empresas, de acordo com esses critérios, estão boas, bonitas e baratas, lembrando, não é recomendação de compra ou de venda de nada, é você que vai fazer as suas escolhas. Então vamos começar aqui pelo nosso BI, lembrando que no nosso BI a gente informa já de cara de que não é recomendação de compra ou de venda de nada, é somente uma análise, você pode acessar o link desse BI aqui lá no nosso Telegram, o primeiro link da descrição, mas o site também está saindo essa semana agora para você também acessar por lá, e é muito importante que você faça as suas próprias análises, veja do jeito que você quer ver, as empresas que você quer ver, está todas as empresas aqui, todos os setores, todas as empresas que já lançaram ou não o segundo trimestre, a gente quer agora olhar as empresas que lançaram o segundo trimestre, então eu vou escolher aqui o segundo trimestre e vou escolher aqui o setor de incorporações, então eu tiro aqui a seleção de tudo e vou botar aqui, incorporações, e aí eu terei as minhas queridas empresas de incorporação, Cirela, Direcional, Even, Zitec, Gafisa, Elbow, e aí, praticamente todas as empresas já lançaram. O que eu vou fazer primeiro? Primeiro a coisa que eu quero fazer é avaliar a comparação trimestre a trimestre e ver quais são as empresas que tiveram por enquanto o melhor resultado. Exemplo, eu estou aqui no lucro líquido e eu quero saber quais empresas tiveram melhor variação positiva no lucro líquido. Eu vou ver aqui que a JHSF foi a que mais cresceu em termos de lucro líquido anual, em termos de, se eu clicar aqui de novo, que eu quero saber qual cresceu em termos de trimestral, de trimestre a trimestre também foi a JHSF, em termos aqui também de anualizado aqui, de comparação do mesmo trimestre do ano passado, também foi a JHSF. Então, o que eu estou olhando aqui? Quais são essas comparações que eu estou fazendo? Vou lembrar de novo como é que é. Eu estou olhando aqui, vou botar aqui o lucro, que é o que eu estou olhando lá. Estou olhando o lucro e estou dizendo o seguinte, essa empresa teve um lucro que subiu, aqui tinha caído e aqui subiu de novo. Então, se você comparar esse lucro, quer dizer, esse lucro que é o mesmo período do ano passado com esse, houve um aumento gigante. Se você comparar o trimestre passado com esse, houve um aumento gigante. E se você comparar o anualizado, que são esses quatro aqui contra esses quatro aqui, também houve um aumento. É isso que a gente está fazendo aqui em cima. Comparando, esse é o 19 com esse. Então, subiu de 19 para 255. Lembrando que isso aqui é o lucro recorrente e não recorrente. Subiu 1.200%, ou seja, multiplicou por 12. Agora, se formos comparar com o mesmo período do ano passado, subiu mais ainda, 5.000%. Se formos comparar o anualizado, que pega esses quatro aqui, que é o 2019, contra os últimos quatro, que seria 2020, aí subiu 77%. Então, uma ascensão bem legal aí da JHSF. É uma margem gigantesca, está vendo? A receita 791 com lucro de 579 dá 73% de margem líquida. Margem IBIDA está até acima de 100% aqui. E aí você tem uma construtora que teve um desempenho bem bacana nesse período até agora. E assim a gente vai fazer para analisar todas. Anualizado, que é anual contra anual, trimestre anterior e o mesmo período do ano passado. Vamos olhar aqui de novo o lucro líquido. A melhor foi a JHSF, depois a Gafisa, depois a Elbow, depois a Tecnisa, etc. E as piores, MDNE, Tenda, MRV e Cirela. Então, essas aqui não foram bem. Quando a gente olha para o IBIDA, quero comparar agora o IBIDA. O IBIDA eu tenho lá JHSF também primeiro, Tecnisa, Zetec. E aí as piores, MDNE, Elbow, Even e Tenda. Então, não foram bem nesse quesito. Receita. A Receita, melhor JHSF, depois Zetec, pior para MDNE, Tecnisa, Even e Helbow. Então, veja, as mesmas empresas, a JHSF e Zetec, foram as empresas que tiveram melhor receita, que tiveram melhor IBIDA, melhor lucro. Então, por enquanto, são as empresas que mais estão se destacando aqui. Vou dar uma olhada aqui na Zetec, que é uma empresa que bastante gente gosta, investe. Então, já olhei a JHSF. Vou olhar aqui o desempenho da Zetec. Ela até caiu em relação ao lucro, deu uma queda. Caiu também aqui em relação ao mesmo período do ano passado, mas subiu no geralzão. Ou seja, quando eu estou tirando esses dois aqui, e estou colocando esses dois aqui, o anualizado, eu estou tendo um valor maior. E aí eu estou aumentando o meu lucro anualizado. Então, veja que mesmo tendo perda nos trimestrais, por isso que eu não gosto muito de olhar o trimestral, eu prefiro olhar o anualizado, os trimestrais que tiveram perda, eles não são tão relevantes quanto alguns outros. E aí acaba ficando esses valores que, na verdade, estão gerando um aumento. E aí você vê que a curva aqui da empresa subiu aqui, até antes da pandemia, depois que teve uma queda bem grande na pandemia, só que seu lucro quase não caiu. Então, a empresa acabou ficando muito barata aqui. Agora chegou a pensar em recuperar e caiu de novo. Então, a Ezetec é uma empresa que está bem resiliente, tem uma margem de 36% e está gerando o caixa capex aqui também, que é o caixa com investimentos, tirando os juros de investimentos, etc. Vamos aqui olhar o próximo passo, olhar aqui os indicadores e ver essas empresas, como é que elas estão aí. Então, estou olhando aqui o setor de consumo cíclico, vou descer o setor de construção civil, vou descer o segmento de incorporação, vou descer e vou ver quais são as empresas que têm o maior faturamento. Quais empresas têm o maior faturamento de todas? A MRV, que tem o faturamento que vem subindo, eu tenho aqui a Cirela, que tem o faturamento que caiu e agora subiu de novo um pouco, eu tenho aqui a Helbo, que também subiu, eu tenho aqui a Tenda, a Evin Direcional, e até chegar, todas elas praticamente, a Gafisa. Então, eu tenho empresas aqui que estão, a Direcional também caiu, agora subiu, que estão, com a maioria, com bons resultados, boas receitas, subindo, no geral. Pelo menos nos últimos 2, 3 anos aí. Teve alguns tiveram queda, agora estou subindo. Em termos de ROI, de retorno sobre o patrimônio líquido, a maior é a JHSF, seguido da Tenda e da Trisul, e a Ezetec está com 8%, até que é um valor baixo para a Ezetec, que é uma empresa tão boa. Em termos de, ah, o setor inteiro, teve aqui até 2019 um aumento de ROI, e agora deu uma queda, de 14 para 10. Agora, quando eu olho a margem, aí ela teve um aumento, ó, de 2018, 16, 17, 18, estava bem baixa a margem, chegando a menos 7, agora foi para 24 e depois para 34, que é muito bom. Dessas empresas, a maior margem é da JHSF, 73%, e da Ezetec, 36%, margens, de fato, muito boas, tá? Bem legal. Dívida. Aí, em questão de dívida, a empresa que está com mais, a dívida ficou bem mais baixa aqui, ó, agora está com 128% na média, o máximo seria o 300, é dívida líquida sobre o EBITDA. Acho que tem dívida negativa ali, a Ezetec e a Tenda, o que é muito bom, e a que tem a maior dívida aqui, ó, 464, a Gafisa e a MRV, 429, que o máximo seria 4, que seria, o máximo seria 3, né, que seria 300%, que seria 3 vezes a dívida sobre o EBITDA. Quando eu olho a margem, então, e quero olhar a margem EBITDA e a margem líquida, eu vou ver que as empresas que têm a maior margem líquida são a JHSF, ó, com a margem líquida que vem tendo um desempenho bem bacana, subindo, né, até 2016 era negativo, agora vem subindo, subindo, subindo. Eu tenho a Ezetec, que aí é uma empresa mais estável em termos de margem do que a JHSF, mas é também uma empresa muito boa, na verdade, né, a Ezetec tem uma gestão um pouco melhor do que a da JHSF, uma empresa que, para quem é buy and hold, gosta desse tipo de empresa, né, tipo a Ezetec, que nos traz bons resultados, ó, e você vê que houve até uma queda em 2018 na sua margem, mas, no geral, margem EBITDA sempre boa, mais amarelada ali, e a margem líquida também está boa, seguida aqui em terceiro, da Trisul, e a pior de todas aqui é a Moura e a Tecnisa, que estão com margens negativas. Quando eu olho para a questão da JHSF, do poder de lucro, a JHSF também tem o maior poder de lucro, ou seja, a empresa está pagando um lucro maior do que as outras empresas, estando com números melhores, o que é até uma raridade, né, você vê que porque ela tinha prejuízo, transformou em lucro, e vem crescendo o seu lucro, a sua cotação também subiu bastante ultimamente, só que ela ainda não tem um PVPA tão alto quanto o de algumas, cito algumas, não é tão baixo, mas também, aqui a Zetec já tem um PVPA de 2,21, a Tenda tem um PVPA de 2,36, vem subindo bastante a Tenda, uma super valorização, a Trisul também teve uma valorização muito grande, você veja que a JHSF, apesar de estar com números melhores, até mesmo do que a Zetec no primeiro olhado assim, ela está com um poder de lucro bem maior, 10%, o que é poder de lucro? Eu tenho um ROI, que é o retorno sobre patrimônio líquido, vejo quanto que o mercado está cobrando acima do patrimônio líquido, e faço uma divisão de um por outro, está dando aqui, 18 dividido por 1,76 dá 10, a empresa pode me pagar 10% de dividendo, ela escolheu pagar só 7%, ela escolheu me pagar 1% de dividendo, tudo bem, o restante ela está retendo e investindo, você pega a Trisfuja, está pagando 49%, a Cerela pagando 107%, pagando mais do que deveria, a Zetec pagando 20%, o importante de você olhar é quanto que ela tem condições de pagar, quanto que ela está pagando, é a escolha dela, e aí você vê então que a JHSF, o destaque, tem um ágio aqui, 18% de ROI, 8 não vem para o seu bolso, que é o ágio, 10% vem para o seu bolso, aí você pega a Zetec, tem 8% só de ROI, então com 8% de ROI, manter um PVPA de 2,21%, vem um valor muito baixo para o seu bolso, que é 4%, e olha que o PVPA, o preço sobre lucro da Zetec, já esteve muito, muito, muito maior, o que está acontecendo com a Zetec, infelizmente, por enquanto é, seu lucro no geral tem caído, e sua cotação não para de subir, e aí o preço sobre lucro dela que chegou a ser 5, 3, 12, 9, foi para 45, 40, agora caiu para 26, então a gente está com uma empresa aí que infelizmente tem estado muito mais cara do que no seu histórico, diferente da JHSF que chegou a estar com prejuízo, então ficou aqui com o valor negativo de PL, agora deu uma recuperada, então a galera ainda não está acreditando muito nela por causa desses prejuízos que tivemos aqui atrás, aí é opção sua, escolher aceitar ou não. Quanto a essa comparação, então dando mais uma pincelada aqui na comparação entre preço e lucro, se eu olhar para botar aqui nos últimos 6 anos, que é o que eu estou colocando também lá, eu vejo que a JHSF teve uma variação na sua cotação de 125% nos últimos 6 anos, mas o seu lucro subiu 1.200%, ou seja, ela teve uma variação no seu lucro muito maior do que na sua cotação, isso é bom, tanto que ela saiu de um poder de lucro daqui de 2,84%, com capacidade de pagar dividendos, para 10%, então melhorou muito, tirando esse período que ela ficou negativa, ela melhorou muito. Já a EZTEC, volto a falar das duas aqui, já a EZTEC, caiu o seu lucro e subiu a sua cotação, então seu poder de lucro só vem diminuindo, o que é ruim, você está comprando cada vez mais caro. E aí você pode ver também que nos últimos, comparação ao final de 2019, a EZTEC caiu a sua cotação, agora caiu 25%, agora em comparação em 2018 ela subiu 89%, e o seu lucro não acompanhou tudo isso, o seu lucro até subiu em 2018, mas em 2019 subiu um pouquinho. Nos últimos anos ela até tem estado bem, mas no geralzão aqui, 2014 e adiante, não está muito bem. Tem uma margem boa, tem um ROI bom. A EZTEC, já a JHS, tem uma margem melhor ainda e um ROI melhor ainda, e aí ela acaba ficando melhor do que a EZTEC nesses critérios de preço. Se eu quiser projetar então esse poder de lucro para o futuro, no nosso esqueminha aqui de projetar para o futuro, a gente vai ver o seguinte, essas empresas, jogando essa previsão para o futuro, eu vou ter que a tenda é a empresa que tem a melhor relação para ir para o futuro, em termos de crescimento, em termos de margem, em termos de perspectiva, ela tem um crescimento de quase 20% e tem uma margem em torno de 9,6%. O preço sobre o lucro dela atual é 16%, mas o PEG ratio, que deveria ser aqui no máximo 1%, é menor do que 1%, então isso é bom. O poder de lucro atual dela ajustado é 6,50%, mas o futuro, de 5 anos, 12% e no futuro, 10 anos, 22%. Segundo colocado, é a Trisul, também com um crescimento maior ainda, então vem muito bem ali. Depois é a MRV, a JHS, apesar de estar com um valor mais alto hoje, pelo seu valor, está com 73% de margem hoje, mas voltando para a média da margem dela nos últimos 6 anos, que é uma margem de 26%, e um crescimento menor, ela fica ali, 4%, 5% de poder de lucro futuro. Mas o PEG ratio dela ainda está bom, 0,85%, então ainda é uma empresa considerada barata de acordo com esse critério. Já a Ezetec, não, a Ezetec já é ladeira abaixo, vem diminuindo sua margem, não vem aumentando muito, vem até diminuindo, na verdade, sua receita é trienal, esse triênio aqui foi menor do que esse triênio, então está diminuindo a receita. Em todos os critérios que eu tenho aqui, o crescimento no máximo aqui de 6,39%, que é o crescimento pela retenção de lucro, então não é bom mesmo, se você olhar a JHSF, em algumas ela tem até um crescimento bem maior como lucro e retenção, por exemplo, maior do que esse 11 aqui, mas a Ezetec não tem perspectiva. A empresa, quando é muito redondinha igual a Ezetec, é até redondinha, ela tem uma capacidade maior de você analisar o futuro, e o futuro não é condizente com a realidade, aí você fica um pouco mal nessa brincadeira toda. Essa é a verdade da Ezetec. Quando você olha para dividendos, olhando assim, a perspectiva de dividendo baseada naquilo que a empresa já vem fazendo de dividendo, aí você vai ver que a tenda é que tem também a questão de ter melhor dividendo, vem pagando em média 44% de dividendo, começou pouco a pouco a pagar dividendo, é uma empresa nova na bolsa também, e aí ela mantendo esses 44% com esse poder de lucro futuro de 12%, ela seria a melhor empresa de dividendo futuro daqui a 5 anos, depois a NRV, depois a Trisul, depois a JHSF, você vê que a empresa aqui depende, às vezes ela paga, às vezes ela não paga dividendo, mas essa aqui é muito inconstante, então não é muito bom não. A Trisul é mais constante, então é melhor, a MRV também é mais constante, agora deu uma boa subida, então também é boa. A Ezetec, pelo preço que está hoje e pelos 63% que tem de payout médio, não seria uma empresa muito boa de dividendo, nem a Cirela, e a pior aqui toda é a Harbour, que na verdade está tendo um prejuízo futuro, então fica ruim, a Gafisa também ruim, a Direcional também ruim, a Tecnisa também ruim, então assim, empresa boa aqui de dividendo que tem uma característica de pagar dividendo mais frequente seria a MRV e até mesmo a Trisul, que está ali pagando dividendos constantes por preço que está, mesmo assim, não seria um dividendo muito alto, para quem quer viver de dividendo, é maior do que a Selic, é, mas não é muito alto, mas dentro de todas elas é a melhorzinha ainda, são as melhores, né? E aí, por último, mas não menos importante, analisar ali a nossa carteira simulada, tentando chegar num preço para essas empresas baseado no critério de Greenblatt, de Décio Bazin, de Benjamin Graham, de Gordon, Medeiros de Gordon, do fluxo de caixa descontado, o que nós temos aqui? As empresas que tem o maior ROI atual, retorno sobre patrimônio líquido, do JHSF e Tenda e Trissul, maior ROI, que retorno sobre investimento total, não só patrimônio líquido, mas também os empréstimos, JHSF, Tenda e Trissul também, preço sobre luto, JHSF, Trissul, MRV e Tenda, então veja que, JHSF, Trissul e Tenda estão figurando em todos aqui por enquanto, e aí o preço sobre lucro é o contrário do poder de lucro, aqui é preço sobre lucro, aqui é lucro sobre preço, então acaba sendo o mesmo ranking, já em termos de EV e EBITDA, lembrando, EV é o preço de mercado, o valor de mercado da empresa menos sua dívida, o EBITDA é o lucro operacional, nesse caso, novamente, JHSF é a mais barata empresa, depois a direcional, depois sim vem a Trissul e aí a MRV, então você veja que, JHSF, Trissul e MRV no modelo de Greenblatt é a que está melhor de todas, em questão de dívida, aí nós temos a ZTEC, a Tenda são as melhores, a MRV já não está tão bem assim, igual estava naqueles outros lá, mas a Trissul e a Tenda e a JHSF já está aqui com o valor, que poderia ser até 3, está 1, está tranquilo, aqui poderia ser até 1, dívida líquida sobre PL, e aí nenhuma está estourando aqui, na verdade, nem a Tenda, que está mais ainda, está estourando, então está bom também, em termos de dividend yield, nenhuma tem um dividend yield muito grande, além da Cirela, que em 17, algumas nem tem dividend yield, porque não distribui dividend nos últimos 12 meses, para fechar, olhando aqui o valuation de cada uma, pelos critérios que a gente tem, você vai ver aqui, a Tenda, ela estaria, pelo modelo de Greyhawk, que leva em conta preço sobre lucro, preço sobre valor patrimonial, estaria cara, devia estar 24 a 31, pelo modelo de Gord, devia estar 26 a 31, pelo fluxo de caixa, devia estar 124 a 31, então pelo fluxo de caixa, está bom, pelos outros modelos, está ruim, a Trisul, a Trisul, está barata também, só pelo modelo de fluxo de caixa, bem mais barata, os outros modelos também, ela está mais cara, pelo modelo aqui, a MRV, é a única que estaria barata, nos três modelos, aqui no Greyhawk, bem batendo na trave, assim, os outros dois ali, com alguma margem, principalmente no fluxo de caixa, a JHSF, pelo modelo de Gord, que é de dividendos futuro, não estaria barata, mas os outros modelos, ela estaria assim, não com tanto desconto, mas estaria com algum desconto aí, de 13% e 38%, a Cirela, por sua vez, estaria cara em todos os modelos, a Ezetec, que é uma das queridinhas, dos buy and hold da vida, cara em todos os critérios, a Direcional, estaria cara em todos os critérios também, MDN, a Moura, estaria também, ah, isso aqui não tem ainda nem muito dado, para analisar, acabou de ser lançado na bolsa, então fica meio que sem dado, a Evin, estaria cara em todos os modelos, a Tecnisa, estaria cara em todos os modelos, a Gafisa, estaria cara em todos os modelos, e a Harbour também, a Helgort também estaria, ah, no modelo de Grey, ela não estaria cara, é o único modelo onde ela se salva, que é do preço sobre lucro, do preço sobre valor patrimonial, então está aí, um valuation baseado aí, nos critérios famosos, para você ter uma base, não é recomendação de compra ou de venda, de nada, é apenas uma base, vamos ver como é que o mercado, entende, essas empresas, só para vocês terem uma ideia, eu vou olhar aqui, as principais que a gente viu lá, a Tenda, é uma que está boa lá, e hoje vem caindo, hoje o mercado vem caindo, na verdade, mas você vê que nas últimas semanas aí, principalmente depois do balanço aí, semana de balanço, que são as últimas semanas, ela teve até um aumento aqui, agora está caindo hoje, porque a bolsa inteira está caindo mesmo, mas ela teve um aumento aí, pós balanço, o que é bacana, a Trisul, também teve aqui um pouco de aumento, nesses dias aqui, na semana passada, mas vem caindo no geral, mesmo com esse resultado, que é bom, a MRV, que também tem um resultado mais ou menos, também subiu, pode ver que a perspectiva das empresas, por isso que essa tal de correlação, é muito importante para você ver nos seus investimentos, todas elas vêm caindo, 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 subiu aqui, depois caiu, caindo, 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 subiu, depois caiu, caindo, caindo, subiu, depois caiu, então quer dizer, investir em um monte de empresas do mesmo setor, causa isso, só, a JHSF caindo 7% hoje, uma queda bem expressiva, mas também vinha caindo, subiu, caiu, Cirela, caindo, subiu, então você vê que o modelo é muito parecido, porque a correlação dessas empresas é muito grande, a Ezetec tem aqui um traço até um pouco mais forte, mas no geral, é a mesma coisa, por mais que tenham balanços bons ou ruins, o que está valendo aqui, são muito mais notícias e coisas de mercado, do que o balanço em si, porque no curto prazo é assim, quando você olha o longo prazo, aí você vê o quanto a empresa é boa ou ruim, a Ezetec mesmo é uma empresa que até mais que ficou ruim, depois subiu e vem se mantendo bem, a JHSF por sua vez, é uma empresa que subiu muito até aqui, e aí agora que vem descendo um pouco, então você tem que analisar as empresas pelo seu balanço, no longo prazo, mas no curto prazo não adianta, é notícia, é vacina, é liberação de shopping, é coisa do tipo que vai basear o seu critério, hoje quem está caindo mais de todos aqui, pelo que eu estou vendo, é a JHSF, infelizmente, a empresa que a gente viu que está melhor nos nossos fundamentos lá, a empresa que mais está caindo na nossa brincadeira aqui, e aí lembrando que essa nossa brincadeira é só para você ter uma ideia, do que a gente está fazendo, uma ideia de que empresa investir, e aí quando você escolher a sua empresa, você vai poder dizer que escolheu a sua empresa pelos seus critérios, por aquilo que você acredita, que é muito importante, você acreditar no que você está fazendo, a gente só dá aqui um direcionamento de como a gente vai fazer, o nosso BI também faz isso, se você gostou da nossa avaliação aqui, não esqueça de curtir, de compartilhar, de marcar o sininho para não perder as próximas avaliações que a gente vai fazer, essa semana ainda tem balanço saindo, a gente ainda vai avaliar bastante coisa até o final da semana, depois dessa semana a gente volta lá com nossas aulas normais, com as coisas que a gente vem falando sobre educação financeira, comigo, com o professor Amâncio, o professor Galdino também vai começar a fazer os vídeos também, para poder ensinar aí algumas coisas mais básicas de investimento, que é muito bom para quem está começando, e assim a gente vai alimentando você com informação útil, mas também com educação para você conseguir fazer suas próprias análises, não ficar seguindo lá a dica de A, B ou C, mas sim poder, ouvindo alguma coisa boa, poder analisar com seus próprios olhos, e com a sua própria mente, com o seu próprio entendimento, e se você gosta desse conteúdo, então você ajuda a gente no canal, acessa também o link lá do Telegram, para poder pegar o BI, para poder você ficar por dentro de tudo o que está acontecendo, para você entender o que está acontecendo, estudar as empresas, a gente aqui mostrou alguns painéis, mas tem outros painéis aqui que a gente não chegou a mostrar, porque o tempo é curto, mas é muito importante para você conseguir estudar essas empresas, conseguir entender o que você quer, e aí que sim, com as suas perspectivas de mercado, conseguir tomar uma boa decisão, tá bom? Valeu, fui!